Galera, eu não sei se vocês estão ligados, mas a notícia do momento é que mais cedo ou mais tarde, a Despete vai revelar um casal gay. Mais provável que seja no dia 18, né? E isso é o que as pessoas mais estão comentando nas redes sociais, principalmente no Twitter. Experimenta dar uma pesquisada lá, pesquisa assim ó, Despete. Você vai ver vários posts sobre isso. E cara, eu vou falar um negócio pra vocês, isso tá ficando muito chato. No começo eu assim até achava legal, porque porra, como a vida dos idols é tão distante e reservada, né? Era um meio da gente ficar sabendo um pouco mais sobre eles. Eu até me lembro de quando a Momo e o Hichu foram revelados. Um puta casal. Gosto muito. Eu fiquei tão feliz, cara, que eu fiz questão de fazer um vídeo sobre. Eu aposto que muitos de vocês se lembram disso. Mas a diferença é que eu cresci. E vê lá hein rapaz, eu não tô dizendo que quem gosta de coisa de revelar casal infantil não. É legal sim. Mas o jeito como a Despete e outros veículos de comunicação fazem pra conseguir isso é que é ruim. Porque ela simplesmente invade a vida de dois idols e expõe o relacionamento deles pra quem quiser saber. Ó, eu sou a Despete e eu consegui encontrar informações de relacionamento aqui ó. Quem quiser tá aqui, pode ver. É claro que se elas não fizessem isso, a gente provavelmente nunca saberia da Momo e o Hichu. É óbvio isso. E entre outros casais aí, mas isso de certa forma é invasão de privacidade, galera. Não é legal. E foi nessa forma aí que eu cresci, sabe? Eu compreendi que essa forma de agir não é correta. Quer dizer, você gostaria de ver alguém expondo um relacionamento que você não quer tornar público por motivos óbvios, sabendo que tem hate pra todo canto? Isso me fez começar a achar muito chato esse tipo de coisa. Mas não é só os veículos de comunicação que incomodam com isso não, mas os próprios fãs de K-pop também. Ué, mas o que há de tão chato nisso tudo, Matheus? Galera, pode reparar. Toda vez que essas informações de que a Despete vai revelar um casal vem à tona, você pode reparar isso. Grande parte das pessoas só sabem comentar uma coisa. Nossa, eu tô louco pra saber quem vai ser. Eu acho que vai ser a Suzy e a Rosé, hein? Não, eu já tô achando que vai ser o Tai e o Kuki. As pessoas falam como se a Despete realmente tivesse dito isso, cara. Como se só aqueles casais baseados em chips pudessem acontecer. Como se outros casais definitivamente não tivessem a possibilidade de ocorrer. Isso tá começando a se tornar um rótulo. As pessoas realmente parecem acreditar que os casais da Despete só se baseiam em puro chip. Mesmo elas sabendo que a própria Despete nunca revelou chips. E quando você percebe que esses posts não fazem sentido algum, isso passa a ficar amassante e até virar um puta de um meme também. Porra, isso já tá tão recorrente que uns meses atrás, Misung fizeram uma live juntos comentando que eles seriam um novo casal da Despete. E eles ainda por cima comentaram que isso aconteceria porque eles saem sempre juntos. E isso é o que deixa ainda mais chato toda essa coisa de casal, de Despete. Porque se não fossem bastantes veículos de comunicação toda hora encher o saco com isso, invadindo a privacidade dos idols, as pessoas tornam tudo mais amassante rotulando a coisa toda. Como se apenas chips pudessem ser revelados. Como se outros casais não pudessem acontecer. Isso tudo me fez realmente deixar de gostar dessa coisa de revelar casal. Qualquer casal que vier a ser revelado, eu vou fazer um vídeo sobre. Vou comentar o que eu acho, mas essa de ficar revela ou não revela? Eu acho que esse tal casal deve ser revelado, hein? Ele vai, hein? Meu, pra mim já deu, cara. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria fazer um vídeo expondo a minha opinião sobre determinado assunto, como eu sempre faço e fiz aqui no canal. E cara, se vocês acharam um vídeo interessante, eu peço que deixem joinha, porque vocês vão estar divulgando ele pra cada vez mais pessoas. Isso é importante, mostra uma nova perspectiva, né? Pra aquelas pessoas que estão abertas a novas opiniões. Não deixa de se inscrever no canal, porque você pode estar perdendo vídeos legais como esse. E me conta aí, qual é a sua opinião sobre esse papo de casal a ser revelado? O que você acha sobre tudo isso, hein? Pode expor sua opinião sem medo, cara. Eu quero ler todas, mas com educação, hein? Ha, ha, ha. Por favor, se inscreva no canal. E deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.